Fala galera em moto do Onda Bela, estou de volta e para quem não me conhece, meu nome é Isabela Souza, sou 4 vezes campeã do circuito mundial de bodyboard e hoje eu vou usar toda essa minha expertise aí no bodyboard para ajudar você que quer começar e aprender, está aprendendo a pegar onda de bodyboard e está tendo dificuldade para entrar no mar, então o sem corte de hoje vai ser como entrar no mar sem somente na fé, como entrar no mar e com técnicas, então os sem cortes para quem não sabe, eu entro na água e não corto, então fico 20 minutos sem cortar e hoje eu não vou cortar aí, vou ficar dando dicas para vocês de como entrar no mar, viu? Vamos nessa pra água, mas galera e Malta, antes de começar eu queria dizer que aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem outros vídeos que vão poder ajudar você também, e um deles eu falo sobre segurança, como vocês estão vendo ali, no final, ali naquela bandeirazinha vermelha, tem o salva-vidas, então vocês que estão aprendendo, é sempre importante entrar, se está indo sozinho, entrar aí perto do salva-vidas, de preferência na frente, porque o mar, ele pode ser nosso amigo, mas ele também pode ser perigoso, então é legal a gente ter aí no começo, até a gente começar a perceber as leis do mar, né, para ter mais controle para ir um pouco mais afastado, ir ali mais isolado também, então antes de a gente ir para esse processo, é importante a gente ir conhecendo o mar, e essa galera é o salva-vidas, os nadadores salvadores são aí nossos amigos aí para ajudar a gente não se machucar, não se frustrar e não se traumatizar, tá? Tem muita gente que fica traumatizada com lá, e acho que aí o salva-vidas é uma coisa legal para vocês terem aí em mente, se vocês estão indo sozinhos, se vocês estão indo com um amigo que já tem experiência, aí dá para você ir aí mais, sem ter salva-vidas, né? E se você está indo com um amigo que ele também não é experiente, é importante vocês também prestar atenção em praias que tem em salva-vidas, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar pra caramba nesse vídeo porque eu vou botar mesmo aí na missão mais da entrada do que propriamente em pegar onda, mas também quando estiver lá dentro eu vou dando umas dicas, tá? Então eu vou entrar primeiro agora, e lá aí dentro eu vou falar, para vocês também que estão aí começando a ter até uma noção de como é que, como é que que entra na visão aí dado da GoPro, more! Tá gravando! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! porque eu não entrei reto eu entrei e fui indo meio que de ladinho ali para a esquerda agora eu estou indo um pouco mais reto mas eu queria explicar um pouquinho para vocês o maio funciona com corrente então quando você começa a encender as correntes tudo fica mais fácil porque as correntes agueiros, correntes de retorno e tudo isso serve como um elevador como escada rolante para você entrar então a partir do momento que você começa a perceber sobre as correntes fica tudo mais fácil eu estou no meio do agueiro então o que eu fiz? eu entrei ali na frente como o agueiro estava meio disfarçado eu não consegui ver o agueiro direito então, nossa, isso é um negócio da minha gopro eu tenho que ficar mais perto para ver o gopro não sair então eu estava dizendo eu não consegui perceber o agueiro direito lá da areia então, foi o que eu fiz eu entrei na água e deixei a corrente meio que me levar ele já me levou um pouquinho ali para a esquerda e eu fui remando a favor da corrente eu percebi para onde eu estava me levando e fui remando nessa direção qual o erro que muita gente tem? remar contra a corrente já diz o ditado aí que não se rema contra a corrente então, vocês estão aprendendo o que se serve é até para a galera que é mais experiente tem muita gente que rema contra a corrente então, na entrada depois que você está lá no outro site e para quem não sabe o que é o outro site tem até um dicionário aqui sobre as giras da galera que pega onda depois que eu coloco aqui também se não estiver aqui embaixo procura aí no dicionário aqui na busca desse canal vocês vão encontrar aí algumas coisas que eu não vou falando assim é... 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 é minha vida ali mas as vezes tem a galera que não entende tá bom? então, fica até um dicionário aí se não estiver aqui embaixo é... 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 quando você chega no outro site continuando você pode rematar a corrente mas... é... na entrada do mar não é legal porque você vai ficar aí tomando onda vocês se olharam que eu não tomo onda se eu só curei uma onda ou duas no máximo então entraria por culpa da corrente quando vocês começarem a ficar mais experientes vocês vão até gastar menos energia em tudo porque vocês vão perceber como é que funciona o mar e essas regras E essas regras funcionam em todas as praias, cada praia tem correntes e tudo, mas conhecê-la praia é que nem um processo de conhecê-la uma pessoa também, por isso tem uns locais, a galera que tem mais experiência nessa praia e tudo, sabe das correntes, do vento, muita coisa influencia, então você que tá começando a pegar onda, você vai ver que se pegar onda não é só sobre onda, tem muita coisa ali envolvida, muita coisa ali que a gente aprende da natureza, do mar, as luas, ventos, então é legal vocês já ficarem ligados, que essa é a parte mais importante que dificulta mais as pessoas aprenderem e que normalmente as pessoas não se dão conta de quando estão aprendendo a pegar onda, querem logo ficar focados e aí, o que você quer ver? tá? e aí, o que você quer ver? vamos atrás de novo Olha galera, agora eu vou entrar e vou dando mais dicas pra vocês, tá bom? Oh, uma coisa super importante É que... Peraí Vou te sair aqui nessas anjinhas pra mostrar Tá vendo que eu tô arrumando meio de lado? Tô indo mais pra cá, ó Então correntezinha pra cá, tô sentindo a correntinha indo pra cá O que eu tava querendo dizer pra vocês É que... Pra você entrar no mar É importante a gente começar a trabalhar uma boa remada e uma boa furada de onda, né? São ferramentas... São ferramentas importantíssimas Pra galera que quer... Aí, deixa eu apurar aqui, tem que ver mais corte E o brother ali Ó, como eu tava dizendo As furadas e a remada são ferramentas super importantes pra gente entrar no mar, então... É... É... Eu já tenho um vídeo aqui, um... Tem corte? Desculpa, peraí Ah, vou dar uma dica aqui dessas caixas que aconteceu É... Por que? Vou explicar A gente fica muito esflerando a onda, então... O momento da onda é o momento de pegar Então quando a gente... Quando a gente vê uma pessoa na onda, a gente tem que tentar desviar o máximo, né? Não faz nem porque o corpo perdido na fronteira que o cara tava indo É... Mas eu acho que não atrapalha ele Porque ele fez um dia até a gente entrar no sentido direito, né? Da onda Então assim... É... Muita gente... Quando... Quando tá... Tá perdendo, tem uma mania de ficar parada ali Ou de uma pessoa na onda Então assim... Rema pra espuma, tá? Sempre rema pra espuma É... Mas isso é um lugar que... Quem vem na onda... É... Provavelmente não vai querer ficar Então ele vai querer ficar pra paredes da onda Então ele vai querer ficar pra paredes da onda Rema pra espuma Logicamente, dependendo ali da situação Às vezes se você estiver muito longe da pessoa Dá pra remar pra paredes da onda Se estiver perto Lampar a espuma pra não atrapalhar, tá? Hum? Então assim... Eu queria mostrar o trem Eu vou tentar ficar pegando a onda mais rápido Pra mostrar pra vocês mais... Mais entrada do mar E... Quando eu for entrar também Só se tiver alguma dica super importante Que eu vou... Vou dar, tá? Vou deixar mais pra vocês querem ver na imagem É... Como eu tava dizendo A... 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 A remada são muito ferramentas muito importantes E aí uma dica que eu deixo pra remada Como a gente... No bodyboard a gente usa muito pé de pato Então as pessoas têm ali uma... Tendência a ficar remando muito em pé de pato Então... Fica aí atento pra... É... Pra ver que você não tá só remando em pé de pato Porque o pé de pato é quase que o de correr mais de descanso, sabe? Então tenta remar mais com o braço Porque o... Pegar onda não é um esporte... Bodyboard, especialmente, né? Não é um esporte que ele é... É... Nosso corpo não foi feito pra fazer bodyboard Então a gente tem que educar E tem que fortalecer as musculaturas Então... Quanto mais você puder remar com o braço Melhor... Aí é... Até a galera que eu dou aulas Tipo... É uma coisa que eu pego muito no pé A galera tem uma tendência pra ficar e falar assim em pé de pato Então, esquina mais com o braço Até nos dias pequenos... Porque é um dia muito melhor pra ensinar a galera A galera fala... Ah... Hoje não tem onda Hoje ela está aprendendo... Tem harmonia também... Fala... Ah... Hoje não tá bom... É... Ah... Hoje não tem onda Mas se tiver... Lagoa... Vai remate... Tipo... Vale a pena... E ó... Vale a pena... Vai! Fala... E ó... É, acho que o dia foi legal. Uma coisa engraçada, sabe desse negócio amarelo que está aqui? A gente acha que é óleo, mas isso são algas. Então é do máximo. É menor jeito que o amarelo, mas é que a gente voa. Tá? Até tem shampoo de algas, né? Então, dá uma engraçada. Ó, vou lá entrar de novo, tá? Se vocês estão com esse é verde, as correntes muitas vezes não são retas. Às vezes tem correntes que vem pra cá, depois no meio ali do... Entre oito cais e um cais, ela vira de lado. Porque quando a gente vai na prancha, é sempre legal a gente ter ali uma atenção pra saber pra onde a corrente tá puxando a gente, pra gente ir a favor, tá bom? Ó, eu tô aqui e não tem muita corrente pra cá. Ela vai fazer assim, vai pra ali, tá me parecendo, né? Mas a corrente mesmo forte tá ali, ó. Eu tô vendo, porque tu sabe essas espuminhas que passam na onda? Dá pra ver pra onde elas estão se mexendo. Essa é uma dica boa. Vai analisar. Tá? Quando a onda vem e faz aquela parede da onda, essas espuminhas brancas, elas se movimentam pro lado, é, sentido a corrente, né? Essa é uma boa forma da gente ver pra onde é que a corrente tá puxando. Vai, eu vou entrar e depois eu vou... Vai esforçar, então eu fico... Falando pra caramba aqui. Vai. O quê? Ó, eu vou arrumar mesmo de lado pra pegar essa corrente, ó. Corremos de lado. A CIDADE NO BRASIL Aí galera, uma parada importante aqui é que onde tem a corrente de retorno, onde passa ali a corrente é mais fundo Então uma forma também de perceber que onde está a corrente, peraí Vou arremaiar e já falo com vocês Olha, como é que eu ia dizer? Uma forma de perceber também onde é que está a corrente de retorno, olhando lá de fora Da corrente, lembrando que é o nosso cacada rolando Então uma forma de perceber é onde a onda não faz aquele quebra-fouco Onde a onda não faz aquele quebra-fouco Então é o que é fundo, né? Então a onda só quebra quando tem onda errada Então, logicamente, aí tem o tamanho das ondulações Então você pode pensar que, ah, é a ondulação do tamanho de Nazaré Ah, ela quebra lá fora, que ainda é mais fundo Porque tem muita massa de água, né? Que a onda vem de forma do oceano, ela vem de forma de fúmulo Então quando ela está rodando aqui, quando ela toca a areia Ela, uh, quebra Então, é... Espera aí, vou dar uma sinta aqui na cara de vocês Desculpa aí Aí eu vou estar dizendo É... Então, quanto mais a ondulação é pequena Ela vai precisar ter muito rápido para ela quebrar Se a ondulação é grande Pode ser mais fundo, né? Porque o cilindro, esse rodar aí da onda que vem do oceano É maior, porque tem mais força, tem mais massa de água, né? E mais energia Então você não vai precisar ser tão rápido para quebrar, tá? Então, assim... E... O que eu estava dizendo também Ah, com relação a... A remadas, né? Para vocês terem atenção aí na remada Até mais que tem um ninho livre mesmo Remar e tudo É... Ah, Bela, eu estou longe da praia Vai nadar, galera A natação é o esporte mais próximo aí do gordo gordo Se você mora... Imagina... Mora na cidade de São Paulo Você pode ir... É... Final de semana 8, 15 dias Vai fazer natação Vai fazer natação que é... Que ele é o esporte que mais se aproxima, né? E até a história aí legal Foi quando eu tive uma lesão... É... 9 meses atrás Eu partiu com estufela E eu fiquei sem sufar E quando tipo... O que me ajudou muito foi a natação Aí fazia uma comparação Porque foi muito perto da quarentena, né? A quarentena eu não curtei E quando eu entrei nem muito em casa Eu fazia... Eu fazia um nadado, né? E quando eu fui a primeira vez de sufar Eu fiquei super, super, super cansada E eu estava fazendo exercícios específicos Do body gordo, né? Então eu ainda tive um... Me custou bastante E quando eu voltei a pegar uma... Depois da lesão E como eu estava nadando, né? Eu me senti muito mais confortável Do que depois da quarentena Eita, peraí Errei o rolo! Bora entrar de novo! Ai galera, não pare de importante para falar para vocês, é que a gente vai se pegar corrente de retorno e tudo isso, e pegar a corrente de retorno e tudo, se você quiser que facilite essa entrada, por exemplo, nesse março eu dou tudo, para mim, para o meu nível, eu posso entrar direto, porque eu não vou ter dificuldade, muita dificuldade, não é? Então assim, o laço da corrente, como eu estava falando, é mais para ajudar você que está tendo dificuldade, tá? Depois você vai ver que quando você estiver, ai já, você não vai ir já de pé, vai entrar Mas se você estiver na entrada, é que você vai usar as suas técnicas, mas muitas vezes você vai, tipo, entrar, quando a gente chega no mar, uma coisa legal para falar, e sempre faz um análise, né? Na verdade, o análise começa antes de ir sofar, quer ver a televisão, e as marés e tudo isso, inclusive, vou deixar aqui em baixo também um vídeo falando sobre isso, que é muito importante. Quando você está falando, vai pegar a ODA, você já vai ter que ligar e pegar a ODA, eu falo. Não é na hora que você quer, é quando o mar deixa, então, olhar a previsão, eu tenho um aplicativo, uma plataforma que eu olho, e eu deixei aqui embaixo um tutorial para vocês, como é que eu olho, o que eu olho e tal, para ajudar vocês a olhar a previsão. Então, assim, previsão é uma ferramenta importantíssima, aí que você vai ter que começar a se organizar a partir do mar, né? Eu adoro isso, porque, tipo, eu tenho uma tendência a querer controlar as coisas, né? Querer fazer as coisas, dizer as coisas de inferno, a minha vida e tudo, e no mar, o mar tem bastante coisa sobre isso, que a gente tem que, na verdade, se adaptar mais do que querer fazer as coisas do jeito que a gente quer. Então, o mar é assim, você vai ver a previsão e você vai se adaptar com aquelas condições que tem, né? ou vai para uma praia cinza, ou para uma praia ítua, não vai entrar, porque vai estar muito grande, ou vai remar, porque essa dica é super importante, né? Vai remar se você não tiver onda, que é sempre bom estar remando. Então, é isso, a gente se organiza a partir do mar, eu adoro. E galera, assim, vocês estão começando? Galera em Malta, né? Galera do Brasil, Malta e Portugal e os amigos do mundo inteiro. É, surfar é mágico, pegar onda. Eu dou aqui dicas de bodyboard, mas se você for fazer, galera, vale a pena. Body surf, surf, longboard, qualquer esporte com onda, eu super indico, super apoio. Eu acho que é muito lindo. Mas isso é uma coisa que mexe muito com a gente, que mexe muito com a natureza. Eu já até falei aqui já num vídeo, que eu acho, minha teoria, tá? Depois bota a teoria aqui de vocês, porque vocês acham. Minha teoria que acho que isso é tão especial é porque o nosso corpo é feito de água, né? A maior parte do material para fazer o nosso corpo humano é água. Então, a gente, quando vem pra água, é quase como se a gente estivesse estando muito próximo da nossa essência, da nossa natureza. Então, eu tenho aí um relacionamento com um monte de coisa com as ondas de um mar. E o objetivo do canal é se motivar e ficar também viciada. Aí se nem eu viciada e as ondas no mar, tá? Bom, eu vou, já tá dando aqui 23 minutos. Eu vou pegar mais um onda, entrar mais um deles. Deixem aqui também nos comentários se vocês estão com alguma dúvida em alguma coisa também. E se inscreve no canal, galera. Galera aí, eu esqueço de falar, mas se inscreve que isso aqui você tá fazendo mais vídeos. Galera que acompanha aí, a malta que acompanha o canal. Então, eu dei uma parada um pouco agora porque eu tô organizando aí uma estrutura aqui por aqui. Porque o canal está um canal sustentável, né? Então, eu faço tudo. Eu acredito, separo imagens, faço tudo. E eu não sou youtuber. Eu sou atleta, né? Então, isso pra aliar aí com as competições, os treinamentos, viagens e tudo. Às vezes é complicado. Ainda mais porque esse vídeo aqui, o que eu encontro, ele é mais tranquilo de fazer. Mas os outros, é muito complicado. Aqui no canal tem vários, você que é novo aqui, tem vários tipos de vídeos. Então, tem que dar uma olhada aí. Muitas coisas mais sem vídeos. Então, como eu ia dizer, se inscreve, se motiva. E eu tava longe porque eu tava aí nessas missões estruturando aqui o Onda Bella Shopping. Tanto no Brasil, que vai ser, agora. Então, se você estiver online, quando você estiver vendo o vídeo. E o Onda Bella Food Home, que vende produtos lá na Europa. Então, as coisas que vocês vão comprar também vão ajudar a financiar aqui o canal. Tanto participamento, quanto pessoas aí pra eu pagar. Pessoas pra me ajudarem aqui no processo do canal, né, de edição, filmagem, blocação. E tudo isso que envolve. Porque muita gente não tem noção do esforço, tanto financeiro quanto de sempre. Mas eu adoro, eu faço com maior carinha. E por isso também que eu tô dedicando tempo aí pra estruturar, pra que isso funcione aqui no espaço da perspectiva, viu? Eu vou pegar aqui mais um, porque o pessoal falou que eu tô mesmo na corrente, eu acho. Era onde eu entrei. Eu vou virar aqui um pouquinho pro ladinho. Se você pega o meu ombro. Pra gente... Ó, talvez este, hein? Ó. É. E aí Se inscreva no canal. Olha galera, aqui está bem mais acentuada a corrente. Para cá, vê que não tem nem muita onda aqui. Eu falei aí que não tem muita onda, já deu onda para eu furar, né? Mas sim, galera. Eu vou dar uma lambida em vocês, viu? Vamos aí. Desculpa. Falei para a lente. Mas olha o que eu estava dizendo. Mas sim, às vezes a gente está quente e técnica. Mas é igual a qualidade da presença não. A gente tem que se adaptar. E uma coisa que eu, agora eu queria dar a gente, eu vou entrar e vou falar isso para terminar o vídeo. Para a luta psicológica. Para que eu vou entrar e a gente conversa. E aí... E aí... O que é isso? O que é que a gente é aquele desse lado aqui? e a outra quilma mais quebra que eu falei Vou dar o seu anjo de vocês Como eu tava dizendo ali do lado provavelmente é mais raso e aqui tem uma corrente e como eu também tava explicando ali quando eu tava entrando o mar que a gente tem que se adaptar então pode ter mais exercitar muito isso como eu tava falando, eu estou muito entrando Essa é a minha vida, e eu espero já discutir isso na vida de vocês que eu acho que tem essa sensação que tira um total de ansiedade, pelo menos pra mim, né? Então, a gente controla muito, a gente fica muito ansioso que as coisas deem certo do jeito que a gente pensou e como a gente tem um fator que não bate, isso não é do jeito que a gente quer então esse fator de ansiedade parece que ele abaixa Então, como eu estava dizendo, psicologicamente falando, eu tenho uma dica pra vocês o Miley funciona por séries, né? Então, vem uma série, ela passa, e aí esse tempo da série é o tempo legal pra gente entrar vai ser muito complicado agora no começo vocês terem aí essa atenção, essa pegagem dessa mãe aí das séries porque não é um reloginho que vem exato, ele vem mais ou menos ali, né? Naquele tempo então, eu estou falando isso da série pra falar pra vocês que, tipo, se você está entrando, se está vindo, imagina, você entrou, aí estava tranquila e aí, de repente, começou a vir ondas, não se agoniem, galera, vai passar elas vêm, sabe, tem que falar duas, três, quatro, cinco, seis ondas e elas vão passar então, quando elas passarem, aí é o momento de vocês, tipo, remarem mesmo pra entrar então, tem aqui uma dica aí que eu dou e um erro aí que eu vejo muito comum, que era pra você falar disso mas eu falo agora a galera, quando vê a onda vindo, a série, aí que rima forte, então gasta energia então, a dica aí, é quando vim a série, vocês... espera, às vezes eu nem remo eu só espero ela passar, aí que eu não passei a série, aí que eu começo a arrumar pra entrar tem até um vídeo aqui, que eu direto em Carnavelos, em Portugal, ali na... na Linha de Série Tais, né? Série Tais de Lisboa e eu faço, justamente, isso eu estou aqui, bem... e estava grande o mar, né? esse aqui, hoje está pequenininho mas o mar estava grande, então estamos fazendo sem cortes também e eu só fiquei esperando a série passar, já acho que a série passou, eu entrei, tipo, nem furei onda então, assim, essa manha aí é super importante e acho que ajuda muito, também, a pessoa não ficar ali com medo, né? porque ela sabe que o medo está desconhecido então, por isso que eu falo que se pega onda, também tem muitas técnicas e muitas técnicas que, às vezes, a gente não... a gente não vê muita informação na internet então, o que eu quero passar aqui pra vocês são, justamente, essas técnicas que vão fazer vocês, também, terem menos medo e ter respeito, respeito sempre mas, menos medo, aquele medo que paralisa, né? tanto que o medo, ele vem do... do não saber então, você aí, tendo... tendo essa... essa consciência aí tendo essas informações, vai ser legal sair pra vocês não terem medo, né? se vocês estarem com... com... E aí, tudo bem? Estou gravando aqui, ó Chegou aqui o... para pegar as ondas E aí, tantos dias hoje? Pô, mas você estava melhor amarecer, né? Quando eu estava mais de pé Agora amareceu mais Dá? Dá Dá Boa Deixa eu terminar aqui o vídeo pra galera Vou pegar a onda, eu vou sair e daqui a pouco eu vou atrás de novo Ah, tô Boa E, como eu estava dizendo, galera É, então... O medo vem do... Deixa vocês e a gente não conversa Então, é... Espero que vocês participam com esse conteúdo e vão participar que vale... vale muito a pena aí, que legal Então, eu vou pegar a saideira Vou terminar o vídeo Eu vou terminar o vídeo com onda E... sim, vou voltar ali pra participar com o meu brother Vai gostar de um dia, gente também, que eu sou de Deus, né? E, como eu falei É, lembrar de... Não se inscrever aqui no canal Eu vou ficar amarradona Agradecer aos patronos que estão partindo aí também agora Nós estamos juntos E... Se logo mais vem eu estou de volta Eu tenho mais vídeos E deixe aqui embaixo também Se vocês querem ver Aquele canal, tá bom? Então, inscreve-se em posto também Se vocês estão vendo Se vocês viram até agora Deixem aqui no comentário Até o final, né? Viu? Valeu! Tamo junto! Vou pegar a saideira Pra gente Eu não vou parar de falar Então, por falar eu não consigo Não sei E é que eu voltei lá Eu vou chatear É, eu não fui não de manhã cedo Claro Não, eu não fui não Mas é, que dança Vai ficar legal também Para ajudar a viajar Foi? Boa Vai subir aí o mar Para os próximos dias Vai subir o mar Para os próximos dias Vai ter decisão Vai treinar Mas eu vou pensar em dias Isso é a previsão, né? Olha a previsão Então, vou deixar em porto aí De vocês verem a previsão Eu falei que ia terminar o vídeo Já tem isso Com 3 minutos, né, galera? Eu não quero pegar a onda Eu vou deixar a GoPro lá fora Pra voltar Mas é isso Como eu estava dizendo É... Sopar vale a pena É mágico Então, a gente pegar essas informações Para ajudar Espero que eu esteja ajudando vocês E com isso Com isso vocês gostam Saindo mais lá Saindo mais Saindo mais Saindo mais Saindo mais Saindo mais Saindo mais E quando vocês verem no mar Deixar as caixinhas do crente E aí E aí Não é um coisa aí, hein? E aí, Angelis Eu saí, ó Eu saí, ó Ó, como eu estava falando A maré está enchendo Então, como funciona com o fundo, né? Da onda que eu estava explicando É... Está vindo menos onda A maré estava seca Está enchendo agora Então... É... Como a água está entrando Ali na praia E aqui tem uma variação Aqui tem uma variação Que está muito grande Das marés, né? A onda não está... É... Como eu disse É... Quebrando Direito, tá? Parece que está ficando Mais lento Aí Então, até isso Talvez seja uma boa hora Para... Para entrar E... É... Praia de maré cheia E acontece com isso, né? Mas acho que É uma... É uma... É uma informação Que vocês já podem ficar ligados E até para vocês perceberem Que surfar é muito mais Essas informações Do que só para experimentar a onda, né? Galera, quando está começando a surfar Acho que pegar onda É só sobre a onda Não, é aí que acabou Não, não 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 falei E eu deixei a galera se assistindo, se inscrevendo, espero que os patrões estão passando aí Tamo junto e até a próxima